Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Alex, e aqui a gente fala sobre investimentos no Exterior, eu apresento as empresas para vocês, o que tem dentro delas, nada é recomendação de compra ou de venda, apenas estudo das empresas, tá bom? E se você já me acompanha, vem comigo para mais um vídeo interessante de uma stock, que aliás, tem bastante tempo que eu não apresento um ativo aqui, um stock. Eu tenho falado bastante dos ETFs, e estou devendo alguns REITs que tenho anotado aqui, nos próximos vídeos eu vou falar sobre ele, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de uma empresa muito interessante, que foi badalada nos últimos meses, e ela lançou o IPO agora, recentemente. Vamos falar, então, da Snowflake. É, Snowflake é uma empresa aí que trabalha com dados, teve o IPO recentemente, bastante coisa para comentar dela, é uma empresa muito grande, mas vamos aqui, vamos acompanhar aqui. Antes da gente continuar, vou lembrar aqui que se você ainda não baixou o Guia das Principais Corretoras no Exterior, o e-book que eu escrevi para vocês, o link está aqui na descrição do vídeo, dá um pause, vai lá, clica, vai abrir a página, faça o download, e tem mais de 60 páginas aí, só falando das principais corretoras para você abrir conta no exterior. E se você ainda não é membro do nosso canal, tá ali ó, seja membro. Os membros do canal, eles são direcionados para um grupo no Telegram, um grupo aberto, onde a gente conversa diariamente sobre vários ativos, sobre vários insights, tá bom? Existe o canal do Telegram, onde eu só coloco informações, vocês já recebem, mas aqueles que são do grupo, da área de membros, esses aí fazem parte de um grupo e a gente conversa abertamente todos os dias, tá bom? Bom, vamos começar a falar, então, aqui do segmento da Snowflake, não tem como começar a falar dela sem falar de dados, né? Então, quem não assistiu o filme Matrix? Matrix. Essa imagem aí relembra aí o filme, né? Então, o mundo é binário, zero e um, dados, 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 e tudo hoje em dia está ligado a dados. E aí o mundo se conecta e produz mais dados a cada dia que passa, né? Mesmo se a gente não tivesse um crescimento dos dados, né? A gente teria um crescimento da demanda só porque todos os dias alguma coisa vai se repetir. Então, tem sempre um dado novo. Você faz algo diferente, é um dado novo ali, tá bom? E aí, essa imagem aqui, ela é bacana que ela mostra o seguinte, ó. O que que não gera dados hoje? Um dado seu, né? Uma informação. Dado que eu estou falando no caso de informação, né? Então, se você vai ao mercado, se você usa o celular, conta numa corretora, num banco, o financeiro, o seu e-mail, o seu carro hoje em dia, a internet das coisas, tudo isso daí está gerando dados. Tudo isso aí está gerando o seu padrão de vida, seu padrão de consumo, informações sobre você, os seus gostos. E a Snowflake trabalha bem com isso daí. E aí, quando a gente fala de dados, né? Eu começo a conectar algumas outras empresas que a gente já falou aqui no canal. E a primeira delas é a área de datacenters. Onde nós vamos armazenar esses dados? A gente precisa de um lugar. Então, é por isso que eu já falei aqui, um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi o Digital Route, vou deixar o card aqui, né? Onde eu falei sobre um reach de datacenter, né? Que vai crescer muito. E hoje nós temos aí a Amazon Web Service, a própria NVIDIA já está com a sua parte de datacenter muito desenvolvida. Então, é uma área que não vai parar de crescer no mundo, tá bom? Aí, juntando todos esses dados, a gente chega no Business Intelligence. Então, como que a gente vai usar esses dados de uma maneira inteligente para os negócios? Então, esses dados são tratados também para os negócios. E aí, também, vamos aonde? No Machine Learning. Então, quando a gente tem um aprendizado da máquina, né? Facilita a nossa vida, por quê? Por exemplo, você vai lá, começa a digitar no telefone e já aparece a palavra. Então, a máquina, o telefone, ela já aprendeu o que você está escrevendo, né? Qual é o seu padrão ali de escrita, quais são as palavras que você mais utiliza. Às vezes, a frase que você mais utiliza, você escreve uma palavra e na sugestão já aparece as outras palavras para seguir aquela palavra que você escreveu e formular uma frase. Às vezes, você vai trabalhar e aí, quando você olha, o Google já fala, olha, são 20 minutos até a rua tal que é o seu trabalho. Por quê? Porque você faz aquele trajeto todo dia, ele tem informação, os dados dos outros usuários, né? Igual o Waze, e acaba que ele te dá, te traça uma rota e te fala ali o caminho melhor a seguir e o tempo estimado que você vai chegar lá. Então, a máquina está sempre aprendendo, né? E aí, por fim, a gente chega na inteligência artificial, tá? Então, aqui a gente já tem várias empresas para trabalhar aí, né? Digital Routy, a própria Amazon, NVIDIA, enfim, tem outras empresas aí que trabalham, a própria IBM, né? Microsoft, trabalha com todas essas áreas aí. E o que a Snowflake faz? Ela trabalha com dados e ela ainda consegue congregar todas essas grandes plataformas, tá bom? E aí, eu passei algumas horas aí estudando a Snowflake. Ela é muito grande, ela traz muita coisa. Então, aqui eu trouxe só uma imagem dela, né? Que fala de algumas áreas de segmento que ela atua, por exemplo, a Data Warehouse, né? Então, acelera a sua análise com a plataforma de dados criada para permitir o modelo de Data Warehouse em nuvem. Aí tem o Data Lake, melhora o acesso, desempenho, enfim. Cada um item desse aqui, você abre, ele ramifica e tem um mundo ali dentro para trabalhar. Nós vamos ver um pouquinho desse Data Lake aí. Aí tem a engenharia de dados também, ciência dos dados, aplicação dos dados, troca de dados, tá? Então, tudo isso daqui, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vai gerando informações. E essas informações podem ser utilizadas direto na plataforma e elas podem até ser vendidas, tá? Então, ela já é muito poderosa e ela integra, olha só, os maiores. Então, é a Amazon Web Service, Microsoft Azure e o Google Cloud Platform. Então, não importa onde está hospedado, não importa que tipo de data você está utilizando, a Snowflake, ela integra todos eles, não dá conflito e te entrega todas as informações aí que você precisar. E aqui a gente tem, falando um pouco do Data Lake, né? Então, tem todas as entradas ali à esquerda, as entradas de dados, né? E aí ela trabalha os dados dentro das plataformas de várias maneiras, aplicações, dados científicos, compartilha tudo isso. E lá na direita a gente tem o consumo, né? Os consumidores, né? E aí você pode utilizar esses dados filtrados aqui para qualquer coisa ali que você precisar na sua área profissional, né? Então, tem uma análise aí, barra pesada, tá? De todos esses dados aí que entram, tá bom? E ela atua geralmente em três segmentos, que é o armazenamento, a computação e os serviços. Então, no armazenamento, ela utiliza aí esses data centers. E tem toda a parte de computação, você não precisa de um computador para ter um serviço. E aqui a gente fala um pouco do SAS, né? O Software as a Service. Depois eu vou falar um pouco mais dele, no outro vídeo, no outro post, né? Então, você não precisa mais do computador, você não precisa mais comprar o programa para poder ter um bom serviço. Você já vai direto na plataforma, no caso Snowflakes. Outra é a CRM, né? Salesforce. Já falamos dela aqui também. E pronto, você faz tudo lá. Você já tem o software e ele vai fazer os serviços para você, tá bom? Então, é o caso aqui da Snowflake também, congregando aí todos os dados, todas as informações. E agora essa imagem aqui, eu tirei de um site bacana, esse daqui, ó, Hypergrowth. E foi mais de uma hora e vinte de leitura em inglês, tá bom? Então, eu extraí só essa imagem aqui que eu achei bacana. Eles vão profundamente lá no caso da Snowflake. Então, se você quiser, é só acessar aí esse link, né? E olha só, então tem toda a parte operacional dos dados, né? E aí eles são tratados, aí vem para esse Data Lake House aí que eles chamam, né? Onde você tem toda a parte de dados, de ciências, de nuvem, toda a parte de compartilhamento, marketplace, que vai gerar aqueles produtos ali, aquele monte de setinha, né? O Business Intelligence Tools, as ferramentas para a inteligência da parte dos negócios, os dashboards, os relatórios, análises, que é mais lá, o Machine Learning, né? O aprendizado da máquina, Fraud Detection, tudo isso daqui é utilizado em várias coisas hoje em dia. Então, vamos supor, quando você vai abrir uma conta na corretora, na Avenue, por exemplo, você abre muito rápido pelo celular e ela já é aprovada. Por quê? Porque já existe um serviço, uma plataforma, né? Que já vai fazer toda essa análise aí de fraude, já vai reconhecer o seu host, vai reconhecer o seu documento e já tem toda uma sequência e eles vão dando o ok, isso tudo é automático e pronto, aí vai lá e autoriza aí você a acessar a conta, né? E mais à direita aqui da tela, a gente tem ali os dados, né? Que tipo de segmento vai utilizar isso aí, né? Então, dados científicos, para quem vai desenvolver aplicativos, né? Também tem uma parte ali, ó, Analytical Apps, Data Driven Apps e o B2B, né? Partnership, então, ali são aquelas questões da empresa para empresa, né? Business to business, as parcerias. Então, pode haver troca de dados aí entre as empresas e você, de repente, está recebendo um e-mail de alguma coisa que você não se cadastrou, mas viu em algum outro lugar, né? Enfim, vai se estendendo aí para todo tipo de dado que você precisar. Isso é um serviço oferecido, Snowflake, então, se você tem uma empresa e você precisa de algum tipo de dado. O interessante também, que eu já vou comentar agora, é que você vai pagar esse serviço de acordo com a sua demanda. Então, você não tem um preço exatamente fixo, né? Você vai entrar lá e vai ver o que você está utilizando. É como se fosse um plano de celular, pré-pago, pós-pago, né? Então, assim, você vai pagar o que você realmente está precisando. E aí a gente chega onde? No IPO. O IPO dela, que foi agora em setembro, foi bem falado. E a gente encontra, se eu jogar aí no Google, IPO Snowflake, a gente vai encontrar várias notícias aí do MarketWatch. Então, ele fala aqui, porque o IPO da Snowflake, ele explodiu. No mesmo dia do IPO, ele explodiu. Por que será? Bom, aqui ele compara, olha só, tem o outro aplicativo, o Zoom, subiu mais de 400% nessa pandemia. Eu mesmo fiz várias reuniões aí, videoconferências pelo Zoom, né? Então, fala aqui que a Snowflake foi lançada a público duas vezes mais cara do que o Zoom. E o Zoom já estava bem caro, hein? Eu não entro no Zoom agora, porque eu acho que ele já deu esse tiro e ele já está, né? Overpriced. Então, não entro no Zoom. Então, falando aqui que a Snowflake também já está assim. E olha só, qual será um dos motivos? Warren Buffett, o velhinho, né, que está com aquele caixa gordo lá, ele resolveu entrar no IPO da Snowflake. Então, isso daí, se ele entrou, muitas pessoas tendem a pensar que, opa, então esse velhinho não perde dinheiro, eu vou entrar também, isso pode ter sido um pouco de efeito manada, né? E aí, olha só a insanidade do mercado, né? Então, o Snowflake explodes ali, ó, mais 165% no primeiro dia, tá bom? Mas ela fechou, se eu não me engano, com 116%, né? Só 116%. Imagina, o IPO era para sair, né, em 120 dólares, se eu não me engano, e ele fechou ali a 253 dólares e 93 centavos, tá bom? Então, uma alta de 116% no primeiro dia. Obviamente, deu, né, aquela oscilada ali, chegou no preço máximo de 319 dólares e agora está aí negociando a 384 dólares. Mas será que está caro? Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, tá? Então, é um ativo que chegou no mercado agora. E aí, mais umas pesquisas na internet, no Google, o site The Mutually Fool, tem essa imagem aí que é bem bacana, e mostra o price, né, o price sales dela ali, ó, o PS, né? Então, a gente vê que está muito alto. Esse price sales aí, ele tem que estar baixíssimo. Quanto menor, melhor. Só que, olha só, quando a gente olha da Salesforce, que eu falei que é a líder número 1 da parte de relacionamento com clientes, que utiliza toda essa parte de dados, toda essa parte aí de data center, né? Se você não viu o vídeo, cardzinho, assista o vídeo, tá? Ela tem o price sales de 11.71. É alto, é alto, tá? Aí depois vem a Fastly, que também tem vídeo da Fastly aqui, tá bom? 37. Isso que diminuiu um pouco, que quando eu falei da Fastly, estava 46, se eu não me engano, né? Depois vem o Shopify, 59. E o Zoom, acabei de comentar do Zoom, né? Então, olha lá, o Zoom 105. Aí vem a Snowflake, que acabou de ser lançada no mercado, com 126. Pra vocês terem uma ideia, alguém imagina qual é o price sales da Apple? Três segundos pra responder. É. Se você falou entre 7 e 8, você acertou. Tá em torno de 7.6 o price sales da Apple. E da Amazon? Alguém sabe? Em torno de 4.6. Então, essas empresas aí, elas estão, obviamente, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. É uma das métricas, tá bom? É essa daí. Que pesquisando a gente encontra facilmente. Mas isso quer dizer que ela está num preço um pouco elevado. Só que a gente tem que considerar o seguinte. Ela é uma empresa que ela lançou o IPO agora, tá bom? E quando a gente vem olhando o crescimento dela ao longo dos anos, ela tem crescido mais de 100% ao ano. Então, assim, o crescimento dela está muito grande, né? Se esse crescimento se mantiver, provavelmente vai diminuir essa métrica aí, né? Do price sales. Exatamente. Porque é o valor de mercado da empresa ali sobre as suas vendas, né? Então, ela vai aumentando aí a receita dela e aí vai diminuindo essa métrica. Mas, pro exato momento, é o que a gente tem. Ah, é impeditivo de entrar nela? Não. Se ela vem num crescimento anual muito forte e você acha que esse crescimento anual vai continuar pelo menos 3, 4, 5 anos, aí é uma oportunidade de entrar, tá bom? Mas o que que os analistas falam? Bom, entrando então lá na Avenue, se você é premium na Avenue, você tem acesso aí a essas análises, se você não é, link na descrição, abre a conta lá, você vai ser premium e ter 10 corretagens grátis e depois você vai decidir se você quer continuar sendo premium pagando um dólar de corretagem para aplicações até mil dólares ou então você passa para o plano 100% free, só que aí perde as ferramentas de análise. Essa daqui é apenas uma tela de uma das ferramentas de análise, tá? Então, olha só. Com base em 18 analistas de melhor desempenho que indicam o preço-alvo de 12 meses para Snowflake nos últimos 3 meses, quer dizer o quê? E esses analistas estão dando uma média de preço aí para ela de 274 dólares, que se você comprar hoje tem um upside de 16%. Para o momento atual eu acredito até que ela vai chegar lá, mas eu acho um upside baixo, né? Tem empresa aí com upside melhor, mas se você acredita na empresa, os analistas estão acreditando, a gente tem 8 mandando comprar, 10 estão neutro e nenhum mandando vender desses que são avaliados aqui, tá bom? Então, é uma empresa aí que, olha lá, a maior previsão aí de preço dela é a 350 e ela pode chegar a 220. Na verdade, eu acredito que ela pode cair mais, tá bom? Ela pode ir lá nos 170, quiçá 150. Vai depender de muita notícia do mercado, tá bom? Mas eu também acredito que ela pode subir muito para o long term, tá? Para o longo prazo. Então, façam as suas análises, estudem bastante o ativo antes de pensar em investir, legal? E aqui, então, eu vou deixar para vocês três videozinhos que eu acho interessante vocês assistirem, né? correlacionados aí, se relacionados aí com o assunto de data center, com o assunto de empresas que oferecem serviço de software as a service. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou, curte, compartilha, comente, tá legal? E nos vemos, então, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus